E os seus pais, onde estão? Padre, nem imagina. Os meus pais estão morando em São Paulo. Não me diga. Há mais de três meses. Obrigado. Obrigada, Floresta. Três meses? Pois é, o tempo que o senhor não aparece por aqui. Padre, mas que duvidada é essa agora? O meu pai comprou uma bela de uma mansão lá na capital, Padre Olavo. Onde? Nos Campos Elízes? Não, na Avenida Paulista. Ah. E tenho certeza que eles ficariam muito felizes se o senhor lhes fizesse uma visita, Padre. E pode ter certeza que eu farei. Nos próximos dias eu preciso mesmo ir à capital. Então depois eu lhe dou o endereço. E quem o senhor seu pai deixou tomando conta desta fazenda? Eu. Não me diga. Tem as outras fazendas que você e seu marido herdaram do falecido Altino. Agora a menina Angélica tem que cuidar desta também, é? Mas o meu pai tem vindo aqui sempre que eu preciso, Padre. Eu imagino, se você tivesse virado freira, que belo braço direito o seu pai seria perdido. É verdade. Mas sabe, Padre, se o senhor for realmente visitar os meus pais lá na capital, vai encontrar por lá uma grande novidade. Que novidade? Minha mãe está grávida. Música Pensei que eu fosse sofrer mais com essa grafidez, Leonora. E é finita, Lapaúra. Acabou o medo. Como acabou? O medo? O medo continua. Como eu tive medo das duas vezes que eu fiquei esperando as minhas filhas. Mas esquece o medo, Cáspita. Leonora, será que é um menino? Seria benção demais, não seria? Ai, meu Deus. Você já imaginou? Se eu pudesse dar para o Gomercindo o filho que ele sempre quis. Será que não foi por isso que Dio engravidou a senhora agora? Não foi Dio. Foi o Gomercindo, Leonora. Ah, nem me falei nisso lá. Ah, que saudade do meu marido, Dio Santo. Esse é domingo ele nem veio me ver. Ele está lá cuidando das uvas dele, Leonora. Ele está lá cuidando das uvas dele. E aí, vamos lá. Ah, vamos. Amém. Você sabia que o seu cunhado já é deputado? Como? O Augusto conseguiu ser eleito? Há duras penas, mas conseguiu. Ele teve os votos suficientes, segundo ele nos jornais. Meu Deus do céu. Será que a minha irmã Angélica já está sabendo disso? Ela, eu não sei. Mas os seus pais já estão sabendo.